Ei, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BG de Casa em Casa. Nesta sexta-feira da Paixão, nós vamos falar sobre a importância da fé. O que é ter fé nos dias de hoje? Ter fé depende ou não de ter uma religião. O que é fé para a ciência? Querem saber mais? Então fiquem por aí. O BG de Casa em Casa está começando. Diz o ditado que a fé move montanhas. Afinal, é a ela que recorremos sempre que estamos em momentos difíceis. Seja fé em Deus, no divino, numa energia superior. A gente nunca precisou de tanta fé como agora. Fé na medicina, fé na ciência, fé na vacina. A fé independe de crença. Ela está no nosso dia a dia. E a gente vai conversar sobre isso hoje com dois professores. O Wanderlei Soela, que é psicólogo e pedagogo. E a Luzia Werneck, que é professora da PUC e estudiosa sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. O Wanderlei, começa contando para a gente o que é fé. O que significa ter fé? Alguns autores afirmam que a palavra fé já é tão pequenininha e traz tantas complicações para a nossa compreensão e mesmo para a vivência dela. Um autor chamado James Fowler disse que a fé é uma maneira de a pessoa ou o grupo entrar no campo de forças da vida. E isso é muito interessante porque, quando ele diz no campo de forças da vida, ele está trazendo aspectos de todos os tipos que a nossa vida pode oferecer. Os positivos, os negativos, as experiências prazerosas, as experiências mais tristes. Mas uma definição que eu gosto muito, que foi feita por um teólogo alemão-estadunidense, o Paul Tillich, ele diz que a fé é estar possuído por aquilo que nos toca, que nos envolve incondicionalmente. E nos envolve como pessoa inteira, pra fazer conexões e encontrar o sentido que nós buscamos pra alguma experiência que nós podemos fazer na vida. Então, esse alinhamento com algo que nos abraça incondicionalmente, pode ser uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser o dinheiro, pode ser, enfim, a fama, qualquer coisa que seja parte daquilo que toma o nosso coração e todo o nosso ser, a vontade, o conhecimento, etc. Só que esse algo que nos toca incondicionalmente, ele pode também tanto nos destruir quanto nos curar. E aí a gente pode falar muito disso. Luzia, você fez uma dissertação sobre esse tema, a fé. O que você descobriu? Compartilha com a gente. A minha pesquisa foi sobre cura espiritual, mas ligada e associada à fé, à esperança, palavras já citadas também pelo professor Wanderley. Então, para uns, fé significa, né, a partir do que eu pesquisei, a partir do que converso com as pessoas. Para uns, fé é um sentimento, para outros é um porto seguro, para outros é um refúgio, um alicerce, um sustentação, é coragem, é proteção, é medicamento, é força. Então, como é que nós podemos pensar em separar a fé das nossas ações? É meio, é meio assim, é meio antagônico, impossível se pensar isso. Aquele que tem fé, aquele que acredita. Fé é fidelidade. Então, se você fidelizar-se à vida e em momentos como os que estamos vivendo, um momento de desafios, desafios, onde a fé, ela nos puxa, ela nos leva, nos ancora à esperança, à coragem. E isso de ouvir o nosso coração, de ouvir-nos internamente. Então, se nós formos pensar numa definição de fé, talvez não a encontremos. Talvez a gente não encontre, porque você vai a um teólogo, ou vai a um sociólogo, ou vai a um psicólogo, a um pedagogo, a um antropólogo. Cada um dirá para você, terá uma sintaxe, terá uma maneira de dizer, semanticamente, dirá algo. Então, o que nós podemos pensar como fé? Fé é isso. É descortinar o horizonte e ir para os enfrentamentos da vida. Isso é fé. É ancorar. É esperançar. É ouvir o seu coração e caminhar. Às vezes, nós pensamos que a fé, algumas pessoas pensam, nós mesmos pensamos, a fé, ela vai me tirar de muitos lugares, de muitos labirintos, de muitas escuridões, de uma solidão. E vai resolver todas as minhas questões e todos os meus problemas, digamos assim, aspas na palavra problema. Mas a fé é para nos aquietar também, para que a gente possa perceber a vida, tirar a vinda dos olhos, perceber a vida. Com toda a sua alegria, com toda a sua esperança, mas também vez por outra, tendo cuidado, porque nós temos momentos de sofrimento, nós temos momentos de dores. A minha pesquisa ficou bem claro que cada um tem para si uma fé que ela se dilui em conceitos, semanticamente, ela vai se diluir em significados. É uma vivência diária. Durante a pandemia, a fé de muita gente tem sido colocada à prova, né? Porque a gente está passando por momentos difíceis, de luto, de perdas, de desafios, e tem um todo. E nesse momento, muita gente acaba buscando a fé, alguma coisa para acreditar e para seguir. É preciso um chapalhão desse, às vezes, para que a pessoa encontre esse caminho e dê esse passo que a Luzia falou? É, quando a gente diz assim que a gente vai procurar a fé agora como um subterfúgio e tal, eu nem sei se a gente procura. Ela está aí, como já dizia a Luzia antes. Isso é intrínseco a nós. Nós carregamos permanentemente, nós somos seres essencialmente espirituais, sejamos religiosos ou não. Nós carregamos esse sopro dentro de nós que nos move, que nos faz viver. Quando nos sentimos ameaçados de alguma forma, pode ser que a gente se sinta mais provocado a buscar algo onde a gente se ancore. Se agarre. Bom, ao mesmo tempo que isso é bacana, é do ser humano, é normal, também tem os seus riscos. Por quê? Porque a fé é um risco, é um arriscar-se, é uma confiança. E todos nós sabemos, quando nós falamos de confiar, a gente pode ser enganado. Então, nem tudo que a gente acredita se realiza. Todos nós sabemos dessa experiência. Um estudo que eu fiz, a gente descreveu quatro elementos em forma espiral que compõem a fé. O primeiro é a dúvida. A incerteza caminha conosco, ainda que a gente tenha muita fé. A Luzia já apontou sobre isso. Então, a dúvida e a incerteza estão ali. E o risco, obviamente, só que aliado a isso, tem outra dimensão muito importante, que é uma dimensão da fé, que é a coragem. E ela citou o esperançar como verbo, quer dizer, essa capacidade de a gente falar assim, puxa vida, eu acredito nisso, eu vou seguir, eu vou para frente, eu vou continuar lutando. O que me faz levantar cada dia de manhã para continuar trabalhando, lutando, procurar sobrevivência e assim por diante? Então, tem que ter coragem. Não basta só sentar e falar assim, tudo vai acontecer, não vai acontecer, quer dizer, vai, alguma coisa vai, mas não tudo que você espera. Então, a dúvida, a coragem, a utopia, que é exatamente esse não lugar, alguma coisa que nós colocamos no horizonte. E aquilo nos faz caminhar, aquilo faz a gente acreditar, faz empreender caminho, faz sujar os pés de poeira. E, por último, o sentido. O sentido como algo que, no final das contas, você dá o clique. Fala assim, puxa vida, valeu a pena, interessante, olha que legal. Ou se não deu nada do que você esperava e você ainda continua acreditando em outros aspectos, porque eu acho que isso que é o bacana da coisa, né? É você poder estar aberto às possibilidades. Não é preciso ter uma religião para ter fé, não precisa. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Não saiam daí. No BG de Casa em Casa de hoje, a gente está falando sobre fé e as inúmeras possibilidades dela com o psicólogo e pedagogo Wanderlei Soela e a Lucia Werneck, que é professora da FUC Minas, estudiosa sobre esse assunto. Gente, é preciso ter alguma religião para se ter fé, ou a fé independe disso? E por que muitas pessoas buscam templos, igrejas, lugares para poderem reverenciar a fé? O que ocorre é que as denominações religiosas ou as religiões, elas de alguma maneira se apoderaram desse, no bom sentido da palavra até, mas se apoderaram dessa experiência talvez, e elas reúnem mais isso. Por isso que hoje, quando a gente pergunta, eu fiz uma pesquisa junto a empresários e perguntava para eles se você é uma pessoa de fé. E eles diziam assim, não, depende, se for essa de igreja e tal, não. Porque já associa na nossa educação uma coisa com a outra imediatamente. Ora, eu acho que não necessariamente a gente pode ter muitos movimentos da nossa vida. O Dalai Lama tem umas expressões muito bonitas. O próprio Pedro do Casal Dali, que faleceu há pouco tempo, que vai dizer que aquilo que nos move, que nos empurra, que faz a gente alimentar um sonho, a beleza, a bondade, a capacidade de construir, de respeitar o outro, de cuidar da ética, do nosso casa comum, a gente pode ir ampliando tudo isso, vai mostrando dimensões da nossa fé, da nossa religiosidade, mesmo que a gente não chame assim, da nossa capacidade de nos relacionarmos com o transcendente. Então, o ser humano é impossível sem a fé. A gente acredita nem que for no carrinho de mão que tem ali, que é preciso usá-lo para carregar a terra. Mas a gente vai pôr o coração em alguma coisa, com certeza. Os nossos dias são tecidos de trabalho, de fadiga e de bons frutos. Então, não é necessário uma religião, não é necessário você institucionalizar a sua fé. Ou seja, ligar a sua fé a um culto, a uma igreja, a consulta a um pastor, a um padre, a um rabino, a um médium, a um pai de santo, não se faz necessária essa ligação. Porque a fé, isso que o professor diz, esse religare, essa travessia da imanência para a transcendência, ou seja, você sair do seu lugar e abrir o diálogo com o que você tem de mais sagrado dentro de você, e você se abre para o diálogo, essa fé pulsa, independente de você institucionalizar. Nós olhamos para uma árvore, o piado de um passarinho, um rio fluindo, uma rua vazia, deserta, e nós pensamos sobre isso, sobre tudo isso. Então, a fé, essa fidelidade à vida, essa fidelidade que nós trazemos de esperançar, de ter coragem, ou seja, a ação do coração, né? Então, tudo isso é muito importante. Vamos incrementar a nossa conversa agora, chamando a Karina Barbosa. Ela bebe da fonte da neurociência e da física quântica para trabalhar o desenvolvimento humano. A gente tem aí também um elemento invisível, um elemento, de certa forma, até metafísico, né? Então, é confiar em algo que não se vê. E isso desafia, de uma maneira geral, a mente humana, mas isso não desafia o nosso cérebro. Isso porque o nosso cérebro tem lugar para essas emoções, que são emoções de segunda ordem, são emoções adquiridas, são emoções ensinadas. Nós podemos aprendê-las a partir da nossa família, do nosso contexto social, por escolha própria, uma busca própria. Então, há um espaço no nosso hipocampo para o desenvolvimento dessas emoções de segunda ordem, que é o caso da fé, e que, na realidade, na espécie humana, em particular, se torna de primeira necessidade, né? É difícil pensar em sobrevivência, afastando a ideia da fé, da confiança em algo, né? Do acreditar no suporte. E quem vem ao nosso resgate nesse momento é justamente a física quântica. A física quântica é a física das possibilidades. É a ciência que acredita que o mundo é composto por pequenos elementos que se organizam. E se organizam a partir de um caos, formando uma geometria maravilhosa, que é capaz de construir algo novo. E é assim que a física quântica intervém no nosso cérebro, através da construção de algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sente. E fé é isso. Então, essa é a perspectiva da neurociência e da física quântica acerca do elemento fé. Um elemento fundamental no desenvolvimento humano. Bom, depois desse depoimento da Karina, eu queria abrir a conversa aqui sobre ciência e fé. Há muito tempo elas se cruzam, né? O que vocês podem falar pra gente? O que a gente pode tirar desse cruzamento? Então, eu acredito que a ciência e a fé, essa relação entre as duas, perpassa os tempos, muitos estudos já foram feitos, muitos escritos, documentos de igreja, de cientistas e assim por diante. Mas, pra resumir aqui na nossa conversa, eu diria o seguinte. As pessoas que conseguem perceber que não precisa separar as duas áreas, porque o espírito científico investigativo é um tremendo ato de fé. De querer descobrir, encontrar, esmiuçar. Veja, nós tivemos agora, com tão pouco tempo, o surgimento de diversas vacinas como nunca aconteceu na história da humanidade. Quanto cientistas se dedicando a isso e quanto querer, crer que isso é possível. Então, põe o coração, põe a inteligência, põe toda a energia, põe horas de sono, conversa com todo mundo, pesquisa, examina, se sacrifica, morre por isso. Então, observem que é uma bobagem querer separar as coisas. Existem cientistas que, claro, que a fé está ali dentro. Se você começa a fazer um experimento e você, todo dia, ao levantar, vai ao laboratório, olha, cuida. O que é isso? Fé na ciência? E fé na ciência, quando diz fé na ciência, e as pessoas apartam a ciência de Deus, elas querem tirar Deus da ciência e querem tirar a ciência de Deus. Algumas pessoas insistem em fazer isso. Penso que as pessoas deviam se preocupar menos em apartar Deus da ciência e a ciência de Deus e fazer a união dos dois. E eu diria, para fechar, o seguinte, passar do ver para crer que exige raciocínio, a razão, a objetividade e tal, que é necessária, mas também ir para o crer para ver, que supõe, e aí por parte do cientista também, do religioso também, que supõe tremendo gesto de abertura, de acolhimento do mistério que a gente não dá conta de abarcar e de responder. Uma grande dose de gratuidade e de humildade diante da grandeza do universo, das pessoas, do mistério de cada um, de cada coisa, de cada acontecimento. Isso é crer para ver. Nós podemos integrar as duas e fazer isso caminhar de uma forma muito saudável. Eu acho que esse é o caminho. Deus no diálogo com a ciência, a ciência no diálogo com Deus, porque isso acontece a todo tempo. Agora, nós, essa caminhada pela busca da vacina, um descobre algo, o outro descobre algo. O que é isso? Nada mais, nada menos do que você se debruçar diuturnamente num laboratório em busca de uma gota que vai salvar a humanidade. Isso é fé, gente. Quando eles entram nos laboratórios, quando os médicos entram no CTI, quando as pessoas que limpram os hospitais entram ali nos hospitais, ou os lixeiros nos carros, nas ruas, tudo isso, tudo isso é fé. E a fé, ela vai nesse movimento, nessa engrenagem. E todos fazemos parte dessa engrenagem. Então, tentar apartar a fé da ciência é, penso eu, você ficar jogando palavras ao vento, e desperdiçando um tempo que poderia ser utilizado e usado com mais substância, com mais robustez. A fé é um tremendo instrumento e uma experiência que nos permite captar o incondicional, o absoluto e o infinito no meio de toda a finitude que nós experimentamos. Nessa sexta-feira santa, nesse dia que celebramos algo da morte, algo maior acontece a partir daí. O infinito perpassa o finito, e isso faz com que a nossa vida continue tendo sentido. Bom, eu vou também me valer da literatura para poder dizer um pouco e aqui continuar a estrada, nós estamos concluindo um ciclo, mas a estrada continua. E é um trecho do Grande Sertão, em que Guimarães Rosa diz do amor. Eu vou substituir a palavra amor por fé. Tá? Quieto. Muito quieto é que a gente chama a fé. Como em que nossos quietos as coisas chamam a gente. Então, que na nossa quietude, no nosso silêncio, nos nossos mergulhos, na busca pela esperança, na busca diária e nos nossos sofrimentos e dores, alegrias e contentamentos, que possamos, a cada momento do nosso dia, agradecer cada minuto, agradecer cada réstia de sol que entra pela nossa janela, agradecer cada momento em que eu respiro e percebo que a minha vida está preservada. E com a minha vida preservada, eu posso estender as mãos também e auxiliar na preservação do planeta. Então, que eu possa fazer o possível, o impossível eu não posso fazer, mas que eu possa fazer o possível para que neste momento a quietude e o silêncio do meu coração possa se tornar a palavra ou uma misericórdia ou algo bom que chegue ao coração do outro. Sigamos. Gratidão, gratidão ao professor Vanderlei, gratidão à professora Luzia, gratidão a todos que nos assistiram, que estão com a gente, fé na vida, da fé em Deus, fé no divino, fé nos homens, fé na vacina e eu deixo vocês com o menestrel da fé, Gilberto Gil. Tchau! Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia, Afeta na mulher, afeta na cobra-cora